E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre participar das ações, das promoções efetivamente de marketing W2W, como fazer isso e se a gente tem que mesclar aí as coisas. Fica comigo nos próximos minutos. Vamos lá agora falar sobre as próximas ações. Antes de mais nada, comenta aí, eu quero que você comente nesse vídeo o que você acha sobre esse tema, sobre participar das promoções, etc. Sempre que a gente fala de canais que permitem que a gente participe de promoções, é importante que a gente entre nessas promoções. Ok? Tá? Mas aqui tem alguns pontos que a gente tem que relevar e a gente tem que entender. Não sei se você notou, certo? Mas nós tivemos uma dificuldade talvez de exposição de todas as promoções que foram criadas na B2W na última ação de Black Friday. Tá? Então o que nós vamos fazer nesse caso? E ali, como assim, dificuldade de exposição, né? Sim, em ações onde a Buy Box aparece de forma compartilhada com várias empresas, a gente tinha que entrar nas ofertas pra entender quais eram os benefícios de cada uma das ofertas. Então mesmo que você estivesse aplicando um grande cashback, às vezes você não ganharia a Buy Box de uma pessoa que simplesmente estava com preço mais barato do que você. Ok? Então o que nós vamos fazer e por que eu coloquei que tem que ser um balanço, né? Tem que ser uma mescla, tem que ser mesclar um pouco das ações. Pro Natal agora, a gente vai fazer uma mescla de ações. Então nós vamos sim aplicar parte do percentual que a gente ia usar na ação como um desconto e parte do percentual nós vamos entrar nas promoções, ok? Porque na visão do produto a gente vai ter um produto competitivo e a gente vai ter sim um produto também participando das ações promocionais, certo? Isso daí foi uma coisa que eu senti, tá? Dentro das nossas operações e junto com todas as Blacks aí que a gente acompanhou de mais de 29 empresas aí que são dentro do nosso processo de consultoria e mentoria que nós conseguimos perceber esse ponto, tá? É um aprendizado, é um aprendizado tanto para o lado da B2W quanto para o nosso lado, tá? Então é muito importante mesclar essas duas ações, tá? Um outro ponto de muita atenção, esse ponto foi levantado pelo Tiagão, tá? Que é do Alta Performance, aí ele me mandou uma mensagem quando a gente fez um, quando eu fiz um stories das ações e algumas ações podem sim sobrepor preço, tá? Então os descontos podem se somar, eles podem ser acumulativos então o que eu recomendo, se você vai aplicar muito desconto ou em pagamento no cartão, ou em pagamento parcelado, ou em pagamento à vista tome cuidado com a quantidade de desconto que você vai colocar no AMI, no Cashback porque essa é a única forma dele se sobrepor, né? Se ele, sobrepor não, desculpa, dele acumular, tá? Porque aí sim, se ele tem um desconto ali no cartão, se não é ali no cartão Shoptime, no cartão Americanas e ele ainda tem um cashback de volta, quando ele escolhe o AMI e ainda paga com esse cartão, ele usa o fluido dos dois benefícios Pode ser que isso mude, tá? A B2W nunca fez tantas ações promocionais, então acredito que é um aprendizado muito grande do lado de lá Mas são percepções que eu resolvi trazer para que você tenha um bom desempenho, assim como para que você tenha um bom desempenho a B2W consequentemente vai ter um bom desempenho também de vendas, tá certo? Então, ações promocionais, é sempre bom a gente mesclar, tá? Isso muda um pouquinho se você olhar para canais onde você tem ação que são simplesmente depara de preço e aí não tem realmente uma ação diferente a fazer, é um depara e mandar bala, tá certo? Então, aqui mescle sim um pouco de depara, mescle sim um pouco de participação nas ações promocionais Porque aí você entra em banners promocionais, você entra em filtros promocionais como os que você consegue ver na home aí do Submarino, da Americanas, do Shoptime que são a cashback, etc. Só entra ali quem está aplicando cashback Descontos tipo maiores, promoções maiores, só entram quem estão participando dessas promoções Por isso que a gente tem que mesclar entre o depara e mesclar entre a ativação de promoções Tomando cuidado sempre com a nossa margem E vamos para cima, um grande abraço e valeu!